É o que eu trouxe até aqui, tá? O que eu fiz hoje aqui é se ficar de pau e até aqui eu dar o caixote. E eu vou contar mais ou menos o que aconteceu. Teve um problema, eu estou expondo lá em cima, e teve um problema que a gente não conseguiu gelar as cervejas. O que eu tive que fazer? Eu tive que ir até lá, aqui na cantina, e pedir para a pessoa se eu podia gelar pelo menos algumas cervejas. Isso ia ser cara de pau. Não só isso, não contente ainda conseguir alguns copos. Fora isso, eu conversei com diversas pessoas ali. Isso ia ser cara de pau. Ser cara de pau faz você sair do lugar. Faz você, mesmo tendo medo de ficar aqui com várias pessoas, você enfrentar e você conseguir sair com alguma coisa, nem que você saia com mais conhecimento. Então, se vocês puderem, depois passem lá, a esta é lá em cima, passem lá para conhecer a Bia Brand, e sejam mais cara de pau. Só isso, obrigado.